A noite toda não teve sucesso E agora seu amanhã parece incerto O que tens ao fazer é lavar as redes e parar Deu errado Pois você sabia onde o peixe estava Era ali que você sempre pescava Mas tentou a noite inteira e ainda não conseguiu pegar Mas está acontecendo um culto na beira do bar E é Jesus quem vai pegar E quer seu barco emprestado E depois do culto ele chama pra voltar Exatamente pro mesmo lugar Onde tudo deu errado Depois do culto você vai ver Depois do culto ele vai conhecer Depois do culto se prepare pro milagre que você Você até se espera Depois do culto você vai voltar Exatamente pro mesmo lugar Depois do culto Jesus vai sofrer neguete Nessa terra Não vai precisar mudar de casa nem de rua nem cidade Nem tão pouco do país Você vai voltar pra mesma casa Mesma reino Mesmo bar Onde você foi em vez O que até agora não deu certo Se prepare que o milagre acabou de começar Depois do culto você vai passar Quando do culto ele vai com você Depois do culto ele vai com você Depois desse culto, Jesus vai surgir de crente aqui nessa cidade Depois do culto, depois do culto ele vai com você Depois do culto, se prepare que o milagre que você nascerá Depois do culto, você vai voltar exatamente no mesmo lugar Depois desse culto, aqui em São José da Coroa Grande Deus vai sofrer em decrente aqui nessa cidade Deus é o Todo-Poderoso Ele tem algo novo para colocar nas tuas mãos Depois que esse culto terminar Você não usa mais, você será o mesmo Você vai sentir algo poderoso saindo Você vai sentir algo de Deus saindo e entrando na tua vida Então você recebe isso, dando glória a Deus bem forte Dando glória a Deus, muito aleluia bem forte E eu agradeço a tua oportunidade, pastor Em nome de Deus